Oi gente, sejam todos bem-vindos ao canal Quintal da Dressi. Eu sou a Andressi e hoje é terça-feira, como vocês sabem, é dia de vídeo de vendas por aqui. Trouxe atualização no site pra vocês, como toda terça-feira. Trouxe muitas suculentas na promoção também da Black Friday, tá bom? Gente, as suculentas estão tão lindas, tão coloridas, os cactos também. Além disso, a gente tem também vasos e decorativos pra venda em nosso site, que é o www.quintaldadress.com.br. Tem link na descrição desse vídeo também, que é só vocês clicarem que vocês vão cair diretamente no site pra efetuar a compra de vocês, tá bom? Os nossos envios são feitos toda segunda-feira pela transportadora Jadilog e Correios Sedex, tá? E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui, curte esse vídeo pra você não perder os demais vídeos que eu posto aqui. Não esquece de deixar um comentário, tá gente? Eu adoro estar respondendo vocês aqui nos comentários. Diz aí o que vocês acharam dos preços das suculentas. Se vocês gostaram, se vocês já tem na coleção, eu quero saber muito o feedback de vocês. E olha só, gente, a coloração que elas estão, olha só, maravilhosa. Bom, eu vou começar a mostrar pra vocês hoje os vasos, né, que a gente tem disponível pra venda, os enfeitos também. E depois eu já vou partir pra suculentas de novidade, de lançamento. E já adianto pra vocês que temos muitas suculentas, tá? Que são espécies raras, que estão assim como lançamento em nosso site e algumas são únicas. Então, não deixa pra depois. Já efetua essa compra agora mesmo que você estiver assistindo esse vídeo pra você não perder. Porque tem muita planta linda e maravilhosa que você vai amar ter na sua coleção. Ô, gente, vou começar a mostrar pra vocês os vasos que temos disponíveis. Na verdade, aqui é só um mostruário. Temos mais alguns outros vasos que eu não trouxe aqui pra essa bancada, tá? Então, aqui vocês podem ver que temos vasos de todas as cores e de todos os formatos. Tamanhos também. Temos bacia, pra quem gosta de fazer arranjos. Ó, vasinhos com formatos de bichinhos. Inclusive, essa corujinha aqui tá sendo sucesso. Inclusive, também está esgotando, tá? Temos vaso quadrado, pra quem gosta de vaso simétrico. E aqui já tem um decorativo, pra você ter uma ideia pra colocar também no seu vasinho, que fica muito lindo. Temos elefante, tá, gente? Que é a coisa mais linda. Ó, tem vasinho redondo, referente ao vaso pote 09. Temos o vaso quadrado, referente ao vaso pote 11. Que é maior do que esse daqui, que é referente ao pote 9, tá? Temos também vaso em formato de tulipinha. Ó, tem todas as cores disponíveis lá no nosso site. Você pode ir na categoria, decore com estilo, que você vai ter noção de todos os vasos e decorações que temos disponíveis lá pra vocês, tá? Olha só esse regador preto, gente. A coisa mais linda. Pra quem gosta de coloração, é de um vasinho com cor mais básica, ó. Lindíssimo. Essa corujinha aqui tá um sucesso, gente. Ela é muito linda. E esse vaso aqui, gente, ele é mais fundo. Pra quem gosta de plantar em vaso fundo, até mesmo a gibiflora. É no formato fundo, tá? Ó, ouro velho. Temos também os vasos glamour, que é a coisa mais, mais linda. Ó, gente, olha esse vaso. Fala-se, não é um charme, ó. Ele vem sem furo, mas são vasos que não é difícil de estar furando, tá? Olha só, esse daqui também é outro vaso que está perfeito. Olha a coloração. Magnífica. Temos também nesse formato aqui, que é mais oval, né? Que é charmoso. Inclusive, esse já vem com furo. Olha que lindeza. Pra quem ama bacias, pra fazer arranjos. Inclusive, deixei uns enfeites aqui. Aqui tem mais vasinho em formato de tulipinha. Ó, tem vasos chanfrados, tá? Que é lindíssimo, tá, gente? Temos também o vaso em formato de banheira. Essa cor aqui está espetacular, tá? Pra quem gosta dessa coloração. Temos também nessa coloração aqui maravilhosa, que eu acho um luxo, que é o ouro envelhecido, tá? E essa tartaruguinha, gente, que coisa mais fofa pra você colocar, assim, de decoração nos seus vasos. Olha que lindeza. Essa tartaruguinha aqui, vem o kit com três unidades, ó, no preço só, lá no nosso site. Tem preço muito bom e olha que lindeza que é. E quando você decora, o seu arranjo vai ficar ainda mais lindinho, tá? Além da tartaruguinha, temos joaninha, temos cachorrinho, sapinho. Tem de todos os formatos de bichinho. Temos vasos também em formato de bichinho, pra quem gosta. Inclusive, ó, vem com pezinho, tá? E esses vasos quadrados, gente? Fala se não é lindo. Olha só. Esse daqui é preto, inclusive vem com furo também. Lindo, lindo, lindo. Esse daqui na coloração amarela, tá um charme, né? Então não perde tempo, não. Vai no nosso site agora mesmo. Efetua sua compra, peça suculentas, peça vaso. Vai tudo muito bem embalado, tá? Tenho certeza que você vai amar cultivar suas suculentas em vasos bonitos. Vai valorizar ainda mais ainda sua bancada, suas plantinhas. E é isso, gente. Não perde tempo, corre no nosso site e já compra os vasinhos lindíssimos pra você. Porque você merece. E chegou algumas suculentas especiais variegatas disponíveis em nosso site como lançamento essa semana. Essa daqui é a Echeveria Subsesslis Variegata, ó. Tá no pote 9 quadrado. Tá no valor de R$50, tá? Lembrando que essa daqui é a única, maravilhosa. Echeveria Subsesslis Variegata. Única em nosso site. Essa maravilhosa aqui é a Echeveria Luella Variegata, ó. Especial também no pote 9 pra vocês. Única. Está no valor de R$60, ó. Echeveria Luella Variegata, tá, gente? Olha só que lindeza. Chegou também o Sedum Alice Evas Variegata no pote 9. Também é o único, tá? Por apenas R$40, ó. Sedum Alice Evas Variegata. Essa daqui é especial, hein, gente? Echeveria Suion Variegata, ó. Pote 9. E olha a coloração maravilhosa da variegação dela. Perfeita. E está no valor de R$100, ó. Echeveria Suion Variegata, R$100 apenas, tá? Lembrando que é única. Olha que raridade. Chegou pra gente também a Echeveria Rainbow Pote 9, que está linda. Está com a roseta bem grande, ó. Echeveria Rainbow Variegata por apenas R$40. Olha que maravilhosa que está, gente. Parecendo um arco-íris de tão linda. Chegou pra gente como novidade a Echeveria Sigrid Variegata. Está no pote 9, tá? É uma roseta pequena. Está no valor de R$15 apenas, ó. Echeveria Sigrid Variegata. Chegou também o Sedum Clavatum Variegata no pote 9. Único, tá, gente? Por apenas R$33, ó. Sedum Clavatum Variegata com a muda pequena, tá, gente? Outro maravilhoso que chegou também como novidade foi o Cotiledon Ondulata, tá, gente? Olha só, ele é maravilhoso, ó. Cotiledon Ondulata pra coleção de vocês por apenas R$40, pote 9, ó. Lindíssimo e as folhas com formato de babado. A coisa mais linda. Chegou como novidade a Echeveria Híbrida. Está no pote 9, passando pote, ó. Olha só que lindeza que é essa Echeveria Híbrida por apenas R$19. E olha que perfeição, gente, ó. Corre pra adquirir pra você. Echeveria Híbrida está espetacular. E chegou também como novidade a Echeveria Blue Star, pote 9, tá, gente? Ó, maravilhosa. Por apenas R$19,00, Echeveria Blue Star. Chegou como novidade a Echeveria Ocean Ray. Olha só, pote 9, gente. Olha que lindeza. Tem esses babado nas folhas. Esse formato bem lindo. Por apenas R$20,00, tá? Echeveria Ocean Ray. Gente, essa fofinha aqui é a Echeveria Giulia, pote 9, porém uma roseta pequena, tá? Olha que lindeza que está maravilhosa, super saudável. Está no valor de R$28,00 apenas, Echeveria Giulia. Chegou pra gente a Gibiflora Hats Delight, no pote 11, que está enorme. Olha só, bem linda, por apenas R$30,00, ó. Gibiflora Hats Delight, maravilhosa. Chegou também a Echeveria Zoe, pote 9, ó. Lindíssima, maravilhosa, por apenas R$19,90, Echeveria Zoe. E chegou essa maravilhosa aqui, colônia de Graptopetum Pachifilo Blue Bean, pote 9, gente. Olha isso, parece uns docinhos, umas jujubas de tão lindinho. E está no valor de R$14,00, ó, a colônia pote 9, tá? Graptopetum Pachifilo Blue Bean, imperdível em nosso site, pote 9, por apenas R$14,00. E chegou também a colônia do Sedum Dachifilo, pote 9, nessa coloração maravilhosa, que também parece uns docinhos, né? De tão lindo, por apenas R$15,00, ó, a colônia. Chegou pra vocês no pote 9 a Echeveria Carliagentia, maravilhosa, por apenas R$16,00. Chegou também a Echeveria Bluese, pra vocês, pote 9, que está lindíssima, por apenas R$16,00, Echeveria Bluese. Chegou como novidade em nosso site, a Echeveria Juliana. Olha só, gente, que lindeza que está no pote 9, por apenas R$20,00, Echeveria Juliana. Chegou como novidade a Echeveria Citi Ficumiyama, pote 9, que também está bem colorida, bem bonita, por apenas R$17,00. Chegou a Echeveria Halber, pote 9, maravilhosa, gente, a Echeveria Halber, por apenas R$20,00, em nosso site, ó, pote 9, que está linda. Chegou também como novidade a Kalanchoi Humilis, pote 9, que também está muito bonita, por apenas R$15,00, ó. Kalanchoi Humilis, maravilhosa. Chegou também o Pachifito Glutinicali, pote 9, que está tão lindo, bem colorido, estressado, tá? Por apenas R$15,00, pote 9, ó, Pachifito Glutinicali. Chegou a reposição da Echeveria Atlantis, pote 9, olha só, Echeveria Atlantis, que é lindíssima, tem esse formato lindo, de roseta, coisa mais fofa, por apenas R$15,00, a Echeveria Atlantis. Para quem ama suculentas que formam colônias no pote, eu trouxe para vocês a Echeveria Globulosa Colônia, pote 9, ó, linda e maravilhosa, por apenas R$26,00, tá? Echeveria Globulosa Colônia. E também, colônia, eu trouxe para vocês a Echeveria Violet Queen, que está cheia de bebês, ó, maravilhosa, pote 9, por apenas R$23,00. Trouxe também a Echeveria Silvistar, pote 9, que está linda, gente, olha isso, perfeita demais, por apenas R$13,00, ó. Trouxe também a Echeveria Antíqua, pote 9, que está maravilhosa, Echeveria Antíqua, por apenas R$13,00. Chegou também em colônia a Echeveria Glória, pote 9, que está maravilhosa, ó, por apenas R$20,00, a colônia, pote 9. Em colônia, chegou também o Cedum Bronze, pote 9, com a coloração maravilhosa, por apenas R$15,00, ó, Cedum Bronze. E chegou a reposição da Echeveria Goiabinha, pote 9, tá, gente, por apenas R$15,00, ó, a Echeveria Goiabinha. Chegou a reposição da Echeveria Domingo, pote 9, por apenas R$16,00, no site. Chegou pra gente a Echeveria Híbrida de Gila, com cante pote 11, que está maravilhosa, ó, pote 11 enorme, por apenas R$17,00, a Echeveria Gila com cante, tá, gente, ó, perfeita. Tenho disponível esse Cacto Echinops, no pote 11, que está lindo demais, no valor de R$19,00, ó, Cacto Echinops. Tenho disponível essa linda, maravilhosa Euphorbia Láctea White Goose, olha só, Cristata Variegata, pote 11, tá, no valor de R$27,90, ó, pote 11 já grande, tá, gente, ó, maravilhosa. Tenho disponível esse maravilhoso aqui, que é o Notocactus Otonis, gente, que tem a floração amarela, tá, ele é muito lindo e ele está no valor de R$14,90, pote 9, ó, Notocactus Otonis, poucas unidades agora disponíveis. Tenho disponível a Paródia Arestivalatai Notocactus, pote 9 também, agora pouquíssimas unidades, por apenas R$18,00, tá, ele tem essa coloração maravilhosa aqui, ó, puxado pro roxo, bem lindo, por apenas R$18,00. Tenho disponível o Feral Cactus Latispinos, pote 9, ó, lindo, maravilhoso, por apenas R$15,90, pouquíssimas unidades. O Gimino Calício Anisites, pote 9, que está com botõezinhos de flor para sair aqui, esse também está esgotando, tem poucas unidades, ó, está apenas R$14,90, tá, ó, Gimino Calício Anisites, gente, é muito lindo, ó, maravilhoso demais. O Tefrocactus Articulatus no pote 9, ó, ele tem umas camadinhas lindíssimas, desse cacto é perfeito demais, gente, olha só, eu amo o cultivar dele, é bem diferenciado, né, e ele está apenas R$20,90, ó, pote 9, olha que lindão, ó, lindo demais, Tefrocactus Articulatus, imperdível em nosso site. Essa maravilhosa aqui, a Equeveria Lawy, pote 9, a queridinha, rainha da proína, está no valor de R$33,00, pote 9, Equeveria Lawy, a Equeveria Fantasque Fontaine, pote 9, está no valor de apenas R$13,00, Fantasque Fontaine, opa, que fita híbrido, pote 9, maravilhoso, está na Black Friday de R$14,00, por apenas R$10,00. Tenho disponível a Equeveria Rubro Maginata no pote 9, no valor de R$17,00, Equeveria Rubro Maginata, colônia do Cotiledon Tomentosa, patinha de urso, no pote 9, está na Black de R$16,00, por apenas R$10,00, tá, gente, ó, pote 9, pote cheio, por apenas R$10,00. A colônia do Cotiledon Biculata Ofila, no pote 9, também está na Black Friday, de R$24,00, por apenas R$10,00, tá, gente, ó, Black Friday, R$10,00, apenas a colônia. Titanops Calcária, no pote 9, olha só, de R$24,00, está somente R$17,00. Tenho disponível essa maravilhosa aqui, Crassula Coralina, no pote 9, no valor de R$19,90, o Crassula Coralina. A Equeveria Polidonis Pote 9, também está na Black Friday, de R$16,00, por apenas R$10,00. Equeveria Orion Pote 9, maravilhosa, está no valor de apenas R$12,00. A Equeveria Tip Pote 9, que está lindíssima, maravilhosa, de R$18,90, está na Black Friday, por R$10,00, ó, Equeveria Tip. O Adromiscos Marianai Clano Ilha Pote 9, olha só, de coleção, tá, gente, para quem ama colecionar Adromiscos, esse daqui está no valor de R$48,00, olha que formosura, ó, esse daqui é o Clano Ilha, tá, gente. A Agavoy de Rubra, super vermelha, está no pote 9, está no valor de apenas R$13,00, ó, Agavoy de Rubra, maravilhosa. A Equeveria Cruisin Uriah Pote 9, um escândalo de linda, está no valor de R$12,00, gente, ó, R$12,00 apenas, nessa colônia aqui de Cruisin Uriah, olha que perfeição. A Equeveria Salmon, no pote 9, está no valor de R$15,00, Equeveria Salmon. O Eônio Lillipede Pote 9, em nosso site, está apenas R$15,00, ó, Eônio Lillipede. A Equeveria Subsesslis Pote 9, maravilhosa, coloração perfeita, está no valor de apenas R$14,00, em nosso site. A Equeveria Angio Creel Bicefla, com duas mudas no pote 9, ó, maravilhosa, está no valor de R$20,00, lembrando que vai duas mudas, tá, a colônia da falcária tuberculosa, que tem a floração amarela, a coisa mais linda, ó, falcária tuberculosa, pote 9, está na Black Friday, de R$25,00, por R$11,00 apenas, ó, imperdível, tá, gente? Corre lá agora mesmo. Outra suculenta que está na Black Friday é a Equeveria Cubic Frost, no pote 9, ó, lindíssima, de R$15,00, está somente R$10,00, na promoção pra vocês. Equeveria Cubic Frost, olha que lindeza, coloração maravilhosa. A Equeveria Hannaikada, pote 9, que está bem linda, com a coloração espetacular, ela está no valor de R$12,00, pote 9, no site. Equeveria White Prince, que está lindíssima no pote 9, está no valor de R$15,00. A Crassula Springtime, pote 9, ó, tá colônia, gente, olha que maravilhosa, está no valor de Black Friday, ela é de R$19,00, está somente R$10,00 a colônia, somente R$10,00 em nosso site, tá, a Crassula Springtime. A Uernia Macrocarpa, que tem a floração, coisa mais linda, no pote 9, pote cheio, de R$20,00, está somente R$15,00 no site, ó, a Uernia Macrocarpa. A Equeveria Cetosa Ciliata, no pote 9, que tem pelinhos nas folhas, ó, pote 9, está no valor de apenas R$16,00. Olha só, gente, quem está na Black Friday também, a Crassula Marneriana, né, que é a Crassula Baby Nex, só que variegata, ó, pote 9, lindíssima, super colorida, estressada, de R$20,00, na Black Friday, está somente R$14,00, ó. Para quem ama colecionar as variegatas, essa daqui está apenas R$14,00. A Euphorbia Mamilares Variegata, no pote 9, ó, maravilhosa, de R$15,00, está somente R$10,00 na Black Friday. A Equeveria Cetorum Victor, pote 9, com duas mudas no pote, está somente R$15,00, ó. A Equeveria Cetorum Victor, o Sempervivo Marrogani, no pote 9, está na Black Friday, no valor imperdível para vocês, de R$15,00, está somente R$9,00, ó. Sempervivo Marrogani, super estressado e colorido. A Equeveria Red Flame, olha só, Bicéfala, no pote 9, está no valor de apenas R$21,00, em nosso site, ó, maravilhosa. A Agavoides Estrela, no pote 9, que está esplendida, de tão linda, está no valor de apenas R$13,00, ó, Agavoides Estrela, imperdível em nosso site. Equeveria Green Rose, com duas mudas no pote, tá, gente, ó, está indo assim, ó, pote 9, está no valor de R$14,00, mas está muito linda, ó, Equeveria Green Rose. Aí está a pele, a Órbia Variegata, pote 9, no pote cheio, tá, gente, com o pote cheio, está apenas R$13,00 em nosso site, ó. Pra vocês que amam suculentas, que tem essas pontinhas, ó, essa daqui é a Equeveria Nita, que está um escândalo de tão linda, está no pote 9, e ela custa apenas R$15,00 lá no nosso site, ó, Equeveria Nita, maravilhosa. Quadro Miscos Cristatus, que é a patinha de rã, no pote 9, nosso site, está apenas R$15,00. A Colônia da Euphorbia Globosa, no pote 9, ó, pote cheio, de R$15,00, está somente R$12,00. A Equeveria Secunda, no pote 9, está na Black Friday, de R$13,00, por apenas R$10,00, ó, a Equeveria Secunda. O Cacto Rabo de Macaco, pendente, já, no pote 9, também está na promoção, de R$14,00, por apenas R$10,00, ó, Rabo de Macaco, já, pendente. O Pacifito Compacto Diamante, pote 9, também está na Black Friday, de R$15,00, por apenas R$10,00, ó, Pacifito Compacto Diamante. Ô, gente, pra quem ama Gibi Floras, eu tenho disponível essa Gibi Flora aqui, que é a David Harry, pote 11, ó, enorme, que está um escândalo bem colorida, ó, por apenas R$35,00 no site, Gibi Flora David Harry. Tenho também essa híbrida número 09, no pote 9, que está maravilhosa, ó, por apenas R$24,00, híbrida número 09. Tenho disponível a Equeveria Lola Conquerência, no pote 9, ó, de R$16,00, por apenas R$13,00, ó, pote 9, está indo com duas rosetinhas, tá? Tenho disponível a Estrofito Nudum, de 5 quinas, ó, no pote 6, de R$20,00, por apenas R$18,00, ó, bem lindinho. Tenho disponível a Estélias Starshape 06, no pote 6, também, de R$48,00, por apenas R$40,00, ó, Starshape número 06. Esse daqui é o Starshape número 05, no pote 6, ó, de R$48,00, também, por R$40,00. Olha que lindinho. Esse daqui é o Starshape número 04, tá, gente, ó, tá no pote 6, de R$48,00, por R$40,00. Esse daqui é o Starshape número 03, que tá muito lindo, ó, pote 6, de R$48,00, por apenas R$40,00. A Estrofito Nudum Astélias, pote 6, de R$29,00, está apenas R$25,00, ó. A Kalanchoe Lucian Vivem, pote 9, ó, nessa coloração maravilhosa, está na Black Friday, pra vocês. Ela, de R$18,00, está somente R$10,00, tá, gente, ó, linda demais, por R$10,00, pra vocês. Gente, temos os de Minocalício Miranovitch Cristata, na promoção, de R$160,00, por R$129,90, em nosso site. Todos estão enumerados pra vocês escolherem à vontade, tá? Por apenas R$129,90, na Black Friday, tá, gente, ó. São cristatas, pra vocês que amam colecionar suculentas ou cactos cristatas, a gente tem disponível em nosso site, então corre agora mesmo pra dar uma olhada em nosso site e adquirir o seu. Echeveria Magic Ball, pote 11, está no valor de apenas R$27,00, ó. Tá no pote 11, a coisa mais linda, Echeveria Magic Ball. Echeveria Agavois Red Tips, no pote 9, maravilhosa, de R$19,00, está no valor da Black Friday, por apenas R$10,00, Echeveria Lara Colônia, no pote 9, super colorida e maravilhosa, de R$24,00, está somente R$19,00, Echeveria Lara Colônia. Echeveria Grid Lining, pote 9, lindíssima, está no valor de R$19,90, Echeveria White Lining, maravilhosa, gente, olha isso, formando colônia, está no valor de apenas R$12,00, Echeveria Felina, no pote 9, de R$19,90, está apenas R$16,00, Echeveria Felina. A Echeveria Monocerotes, no pote 9, gente, olha que suculenta, que é perfeita nos detalhes, está no valor de apenas R$17,90, pote 9. A Echeveria Roma, no pote 9, maravilhosa, está no valor de R$17,00. A Raortia Mirrobal, pote 9, está no valor de Black Friday, de R$70,00, por apenas R$60,00. Ela tem essa coloração maravilhosa, esses detalhes nas folhas, que é a coisa mais linda, ó, Raortia de coleção, Raortia Mirrobal, por apenas R$60,00. Outra Raortia que está maravilhosa é a Raortia Colpere, variação obtusa, que tem essa coloração mais puxada para a coloração negra, que é a coisa mais linda, Raortia de coleção, que está ficando com o pote cheio. Ela é de R$70,00, está por R$60,00, única, tá, gente, ó, está linda demais. A Gavoy de Monstone, no pote 9, perfeita, maravilhosa, está no valor de R$19,00. Echeveria Larega, outra suculenta que é um espetáculo de tão linda que é, está no valor de R$18,90, Larega, pote 9. Echeveria Acolade, pote 11, formando colônia, tá, gente, Echeveria Acolade, está no valor de R$18,90, pote 11. A Frenestária Dedo de ET, que está florindo, gente, ó, está no pote 11, colônia, olha que coisa mais bela aqui, a floração dela, está no valor de R$38,00, ó, Frenestária Dedo de ET, pote 11, por apenas R$38,00 em nosso site, corre para adquirir a sua. A Echeveria Diamond State, pote 11, com essa coloração aqui, divina, olha só que cor mais linda, gente, está apenas R$21,90 em nosso site. A Crassula Dúbia, pote 11, maravilhosa, de R$28,00, está no valor de Black Friday, por apenas R$16,00, ó, Crassula Dúbia, pote 11. Echeveria Crispate Beauty, Bicefla, no pote 11, pote cheio, olha só, está no valor de apenas R$27,00, lembrando que vai com duas mudas, pote 11. Echeveria Darly Day, formando a colônia no pote 11, gente, esse espetáculo aqui no pote 11, está no valor de Black Friday, de R$20,00, está apenas R$14,00, olha que lindeza. A colônia do Sedum Blue Aurora, pote 11, maravilhosa, ó, R$19,90 apenas, tá? A colônia lindíssima de Sedum Blue Aurora, nesse valor de R$19,90 para vocês, olha que perfeição, gente, cheio de mudas, brotações laterais, super colorida e bem azulada. Echeveria Híbrida Diniz, pote 11, maravilhosa, tá? Está no valor de R$18,90, ó. A Echeveria Lotus Bicefla, pote 11, maravilhosa, está no valor de R$19,90, Echeveria Lotus. A Echeveria Alex, no pote 11, ó, lindíssima, super grande, tá, gente? Echeveria Alex, ela está no valor de apenas R$19,00, nessa maravilhosidade aqui, ó, que perfeição. Echeveria Exotic, pote 11, a última que eu vou ter disponível, tá? Está no valor de R$16,90, ó, A Echeveria Exotic. Echeveria Rosalinda Bicefla, no pote 11, bem colorida, olha que vermelho lindo que ela fica, gente. Ela está no valor de R$19,90, ó, A Echeveria Rosalinda, maravilhosa. Echeveria Dust Rose Bicefla, pote 11, ó, com duas mudas no pote, está no valor de R$20,00 apenas. Echeveria Aquila Bicefla, com duas mudas, pote 11, está no valor de apenas R$19,00, Echeveria Aquila. Echeveria Blue Iron, pote 9, ó, que está passando pote 9, indo por pote 11, está no valor de apenas R$15,00. A Echeveria Lola, com querência, pote 11, formando colônia, está no valor de R$19,00, apenas pote 11, tá, gente, ó, formando a colônia, olha que perfeição. Echeveria Apos, ó, maravilhosa, está no valor de Black Friday, de R$19,90, por apenas R$14,00, Echeveria Apos. Essa maravilhosa aqui, pote 11, passando pote, é a Echeveria Runeune São Carlos, gente, olha como está perfeita, ela é de R$19,00, está apenas R$13,00 no site, ó. Echeveria Chaviana Neon Breaks, pote 11, Bicefla, tá, gente, olha a coloração da Echeveria Chaviana Neon Breaks, de R$22,00, está na Black Friday, por R$16,00, lembrando que é pote 11, e vai com duas mudas no pote, por R$16,00, ó. Então, aproveita e já peça sua. A Echeveria Silverkin, pote 11, que está divina, de tão linda que está, está no valor de R$19,00, Echeveria Silverkin, Echeveria Down Dew, pote 11, Bicefla, olha só, Down Dew, coisa mais linda, bem colorida, está no valor de R$19,90, tá, gente, maravilhosa. O mix de Echeveria Camaleon, com H-Voides Estrela, pote 15, está no valor maravilhoso para vocês, por R$22,00, lembrando que vai duas mudas de H-Voides Estrela, e mais essas aqui de Echeveria Camaleon, então, assim, está imperdível, e já peça em nosso site, olha que perfeição. A Echeveria Pálida, pote 11, está no valor de Black Friday, de R$24,00, por apenas R$19,00, Echeveria Pálida. Echeveria Alba Loha, pote 11, maravilhosa, gente, ó, enorme, tá, ela de R$25,00, está apenas R$20,00, ó, Echeveria Alba Loha, R$20,00, apenas, Echeveria Adorne, pote 11, maravilhosa, está no valor de R$16,00, Echeveria Adorne, pote 11, bem grande, Echeveria Colorata Tapalpa, que está nessa coloração aqui, esplêndida, de tão linda, está no valor de R$27,00, Echeveria Green Light, pote 11, formando colônia, maravilhosa. Maravilhosa, de R$17,00, está apenas R$13,00, ó, gente, essa colônia maravilhosa aqui é da Raspberry Ice, olha só, maravilhosa e bem colorida, tá, está disponível em nosso site no valor de R$19,00, Echeveria Raspberry Ice, essa Echeveria Híbrida, que tem esse formato de folha, que é muito linda, que parece uma concha, olha que coisa mais fofa, a coloração é espetacular, pote 15, está no valor de R$18,00, Echeveria Híbrida. O Graptopetano Murazaki, pote 9, com duas mudas maravilhosas, está no valor de R$28,90, ó, Graptopetano Murazaki, lembrando que vai com duas rosetas no pote 9, Echeveria Windies Off-Change, formando a colônia pote 9, ó, a base cheia de bebês, está no valor de R$15,00, olha só, Windies Off-Change. Echeveria Olivine, pote 9, maravilhosa, espetacular, está no valor de R$15,00 apenas, tá, ela é única no site, a colônia do Sedum Pérez de La Rosé, pote 11, ó, bem linda, bem colorida, está no valor de R$19,90, a Agavoides Fire e Pilar, no pote 11, maravilhosa, gente, olha o tamanho da roseta, está no valor de R$28,00, por apenas R$23,00 na Black, tá, gente, ó, Fire e Pilar, R$23,00 apenas. A colônia do Graptopetano Rusby, pote 11, de R$27,00, está na Black, por apenas R$22,00, ó, Graptoveria Lulu, pote 11, maravilhosa, que tem essa coloração espetacular, de R$20,00, está apenas R$18,00 no site, Echeveria Concrete Jungle, pote 11, gente, pensa na suculenta que está enorme, pote 11, e ela está no valor de Black Friday, de R$27,00, por apenas R$16,00, tá, gente, ó, maravilhosa. Echeveria Bivili, pote 11, que está também enorme, com essa coloração lindíssima, está na Black, de R$28,00, por R$23,00, ó, Echeveria Bivili. Echeveria Sarahime Botan, pote 11, também está na Black Friday, tá, gente, de R$25,00, por R$16,00, ó, pote 11, com a roseta enorme, Sarahime Botan. A Graptoveria Beshiful, pote 11, que está esplendida, bem vermelha, bem colorida, está no valor de R$19,00, pote 11, a Echeveria Avocado Cream, pote 11, com a roseta gigantesca, bem colorida também, gente, olha como está lindíssima. Ela está na Black, de R$20,00, por apenas R$14,00, Echeveria Avocado Cream, pote 11. A Rebootia Fulviceta, pote 6, de R$15,00, está na Black, por R$8,00, apenas, ó, Echeveria Alba Loja, variação, bem colorida, no pote 9, tá, gente, essa daqui, Alba Loja, variação, tá, está no valor de R$20,00, olha que formosura que é, R$20,00 apenas, Echeveria Mandaracitrus, mais conhecida como Momoca, pote 9, está na Black Friday também, de R$15,00, por apenas R$10,00, ó, Momoca, R$10,00 apenas. A Colônia da Echeveria Blue Apple, pote 9, gente, olha que formosura, está no valor de R$18,00, Blue Apple Colônia. A Echeveria Romeu, com lilacina, pote 9, super colorida, está no valor de R$16,00, Romeu com lilacina. A Colônia da Echeveria Mínima, pote 9, está no valor de R$19,00, Echeveria Mínima Colônia. A Echeveria Chanel, pote 9, com duas rosetas, está no valor de R$20,00, a Ptoveria Supreme, pote 9, maravilhosa, está no valor de R$12,00, a Echeveria Little Durf, pote 9, maravilhosa, está no valor de R$17,00, Echeveria Little Durf. A Colônia da Echeveria Crisinho Raya, no pote 9, tá? A Colônia está saindo no valor de Black Friday, de R$17,00, por R$15,00 apenas. A Echeveria Cetosa Oterói Conlauí, pote 9, maravilhosa, um escândalo de linda, está no valor de R$22,00. A Echeveria Dilan, pote 9, outra suculenta maravilhosa, gente, olha que perfeição, está no valor de R$19,00, a Echeveria Dilan. A Echeveria Dust Rose, pote 9, a Dust Rose está no valor de R$12,00, gente, olha que perfeita, bem colorida também. A Echeveria Texensis Rosea, pote 9, super colorida, bem estressada, maravilhosa, está no valor de R$14,00. A Echeveria Pink Asse, pote 9, ó, bem linda, bem diferente, está no valor de R$15,00. A Echeveria Garoto, pote 9, lindíssima, está no valor de R$15,00. A Graptoveria Beshifo, pote 9, gente, está vermelha, bem colorida, bem bonita, está no valor de R$11,00, ó, a Graptoveria Beshifo. A Echeveria Bettina, pote 9, ó, a Echeveria Bettina, maravilhosa, está no valor de R$15,00 apenas. A Echeveria Paetende Green, pote 9, que está maravilhosa, gente, olha que perfeita, está no valor de R$12,00 apenas, tá? Paetende Green, colônia da Pastiveria Compassion, pote 9, com 3 rosetas, de R$38,90, está por R$30,00 apenas, ó, Pastiveria Compassion. A Echeveria Albigieri, pote 9, está na Black Friday, tá, gente, de R$17,00 por R$10,00, com valor imperdível para vocês. A Echeveria Albigieri, pote 9, na Black Friday, olha só que lindeza. A Echeveria Baena, pote 9, também está na Black Friday, tá? A Echeveria Baena, para vocês aproveitarem e pedir a de vocês, de R$18,00, está somente R$10,00, ó, lindíssima, pote 9, R$10,00 somente. A Echeveria Orpet, pote 9, está no valor de R$17,00, a Echeveria Orpet. A Echeveria Mini Belly Variegata, está no valor de apenas R$15,00. A Echeveria Beatrice, pote 9, ó, Echeveria Beatrice, está no valor de Black Friday, também, de R$18,00, pote 9, por apenas R$10,00, ó, imperdível. A Echeveria Beatrice, em nosso site. A Echeveria Red Velvet, pote 9, está no valor de R$45,00, tá, gente, ó, Echeveria Red Velvet. A Echeveria Decora Variegata, pote 9, de R$18,00, está por R$15,00 no nosso site, Decora Variegata. A Echeveria Bibiana, pote 9, maravilhosa, está no valor de R$19,00 apenas. A Agavoy de Fire e Pilar, no pote 9, essa daqui, ó, que está bem linda, bem colorida, de R$22,00, está na Black por R$19,00, ó, Agavoy de Fire e Pilar. A Echeveria Pau de Puff, pote 9, que também está maravilhosa, e está na Black Friday, pra vocês, de R$13,00, por R$10,00, apenas, ó, a Echeveria Pau de Puff. Essa maravilhosa aqui, a Echeveria Híbrida, de Agavoy, diz que está um escândalo, pote 9, que está bem grande, tá, gente, está no valor de R$16,00, somente. A Colônia do Grapto C do Adria Babalu, que está divina, pote 9, está na Black Friday também, ela de R$30,00, está por R$20,00, ó, Adria Babalu, por R$20,00, a Colônia, tá, gente, com algumas rosetas, pote 9. A Grapto Véria Super Prima Véria, com duas rosetas, pote 9, está no valor de R$12,00. A C de Véria Role, formando Colônia, no pote 9, está na Black Friday, tá, gente, de R$16,00, por apenas R$10,00, ó, C de Véria Role, na promoção, por R$10,00, pote 9. Colônia do Sedum Trelisai, pote 9, de R$15,00, está somente R$10,00, ó, pote 9, pote cheio, por R$10,00, apenas. Echeveria Tinkerbell, pote 9, colônia também, olha quantas rosetinhas tem no pote 9, está na Black Friday, pra vocês, de R$20,00, por R$12,00, somente, tá. Gente, ó, Echeveria Tinkerbell, bem colorida, ó, lindeza. Essa maravilhosa aqui, que é a queridinha de vocês, C de Véria Pudg, olha só, maravilhosa, tá, C de Véria Pudg de R$45,00, está por R$35,00, imperdível em nosso site, corre pra adquirir a sua. A Echeveria Barombold, cheia de carúnculas, no pote 9, olha que lindeza que está, está no valor de R$15,00 somente. A Echeveria Mebina, pote 9, também, está no valor de Black Friday, Echeveria Mebina, de R$16,00, está somente R$10,00. C de Véria Olívia, pote 9, maravilhosa, está no valor de R$15,00, C de Véria Olívia. Echeveria Dionysos, pote 9, também, está no valor de Black Friday, pra vocês, de R$16,00. Olha só, pote 9, bem grande, por apenas R$10,00, aqui vai dar Dionysos, R$10,00 somente. A Agavoy de Marta, pote 9, ela é de R$20,00, pote 9, está por R$15,00 somente. Essa maravilhosa aqui, a Agavoy de Rony Pink, pote 9, ó, está com uma mudinha lateral, ela é de R$24,00, está por somente R$20,00, tá, gente? A Agavoy de Rony Pink, R$20,00, ó, no nosso site. Nosso site é www.quintaldadres.com.br, tem link na descrição do vídeo também. Em nosso site vendemos plantinhas, vendemos vasos e decorativos, tá? Agavoy de Blue de Melry, pote 9, que está lindíssima, maravilhosa, de R$20,00, ela está somente R$16,00. A Echeveria Little Lily, pote 9, única, gente, olha que lindeza que é a Echeveria Little Lily. Ela está no valor de R$15,00, somente, ó, única, tá? Então corre pra adquirir pra você. Agavoy de Staurus, pote 9, que está divina, gente, olha a coloração da Agavoy de Staurus. Echeveria Gila, pote 11, que está maravilhosa, de tão perfeita que está. Está no valor de apenas R$23,00 no nosso site. A colônia da Graptoveria Milk Way, no pote 9, que está lindíssima, olha só, de R$19,00, está somente R$14,00, ó, Graptoveria Milk Way. A Pachiveria Shade Kelly, pote 9, maravilhosa, está no valor de R$11,00, somente, Pachiveria Shade Kelly. O Sedum Alice Evas, pote 9, que está divinamente linda, olha só, está na Black Friday, de R$15,00, por somente R$10,00, ó, Sedum Alice Evas. Oi, gente, olha que lindeza que é, a Tassiveria Costanay, na verdade, a floração é perfeita, ó, está no pote 9, está na Black Friday para vocês, Tassiveria Costanay, ela é de R$17,00, está somente R$10,00, aproveite para pedir de vocês, olha que perfeição. Gente, foca aqui na flor, gente, olha que beleza que é a floração dela, Tassiveria Costanay, imperdível em nosso site. A gente tem aqui, ó, no pote 9, potinho cheio, formando colônia, por apenas R$10,00, ó, peça sua agora mesmo, Tassiveria Costanay, hein? Equeveria Pick Trumpet Cristata, para quem ama suculenta cristata, ó, Pick Trumpet, maravilhosa para vocês, no valor de Black Friday, de R$20,00, por apenas R$14,00, ó. Equeveria Moura, pote 9, está no valor de Black Friday também, olha só, de R$17,00, por apenas R$10,00, no nosso site. Equeveria Crispate Beauty, no pote 9, está no valor de R$14,00, ela está lindíssima, pote 9, com pote cheio, tá? Equeveria Crispate Beauty, perfeita. A colônia da Uernia Ocutana, que tem a floração maravilhosa, inclusive tem foto, né, da floração lá no nosso site, para vocês terem uma referência. Ó, pote 9, está aí no colônia, no valor de R$50,00, tá? Uernia Ocutana, maravilhosa. Essa daqui é esta pelha de varicata, que tem a floração amarela, está no pote 9 também, ó, formando a colônia, com mais de 3 artes no pote. Essa está no valor de R$40,00, é uma floração maravilhosa essa daqui tem, tá, gente? Então, corre para adquirir a sua, para quem gosta de suculentas diferentes, ó, maravilhosa. A colônia do Lenopétalo Chocolate and Stonberry, olha só, pote 9, que tem a variegata e tem a marrom, tá, gente? É um mix, está na Black Friday, de R$19,00 por R$11,00, pote 9, ó, que lindeza que está. A colônia do Sedum Ritone, que tem pelinho nas folhinhas, ó, no pote 9, também está na Black Friday, de R$20,00. A colônia está saindo a R$10,00 somente, ó, Sedum Ritone e colônia. A Equiveria Híbrida Letra B, tá, gente? Está na promoção da Black Friday, de R$16,00 por R$12,00, ó, no pote 9, híbrida Letra B. Essa daqui é a híbrida Letra I, também, na promoção de R$16,00 por R$12,00, ó, híbrida Letra I. Equiveria Híbrida Letra E, tá, gente? Letra E no pote 9, de R$16,00, está por somente R$12,00. Equiveria Híbrida Letra D, tá? Olha só, pote 9, de R$16,00, está somente R$12,00, híbrida Letra D. A Equiveria Amable, pote 9, está na Mega Black Friday para vocês. Ela é de R$20,00, está por somente R$10,00, ó, pote 9 com a roseta enorme, R$10,00 no nosso site. Equiveria Amable, maravilhosa. Colônia do Adromiscos Joutier, pote 9, está na Black Friday, de R$17,00, por somente R$10,00, ó. A colônia por R$10,00, Adromiscos Joutier, gente, olha só, maravilhosa. Equiveria Blue Feater, pote 9, ela está formando colônia, tá, gente? Olha só, Blue Feater, está a valor de R$17,00, a Equiveria Afinis, que tem essa coloração, na coloração negra, que é a coisa mais linda, fica com as pontinhas branquinhas. Ó, tá no pote 9, ela está na Black Friday, tá? Equiveria Afinis, de R$17,00, por somente R$10,00, em nosso site. Olha só, maravilhosa, tá? A Equiveria Madiba, no pote 9, está na Black Friday também, de R$17,00, ela está somente R$10,00, ó. A Equiveria Madiba, Equiveria Lindadim, Bicéfla, bem colorida, no pote 9, de R$17,00, está somente R$15,00, a Equiveria Lindadim. O Sedum Lúcido Obeso, pote 9, maravilhoso, de R$15,00, está somente R$10,00. A Equiveria Luella, pote 9, gente, olha só que lindeza, está somente R$15,00, a Equiveria Luella. A Equiveria Compassion, no pote 9, roseta única, de R$20,00, está somente R$14,00, na Black Friday, a Equiveria Compassion, pote 9. A Equiveria Morrican, pote 9, que tem essa coloração no tom alaranjado, bem coloridinha, está no valor de R$16,00, a Equiveria Morrican. A Agavoy de Sarabone, pote 9, tá? Olha só, Sarabone, ela fica mais vermelha ainda, tá, gente? Para quem ama suculenta colorida, essa daqui é uma boa, e ela é uma Agavoy de maravilhosa, ela está no valor de R$35,00, a Agavoy de Sarabone. A Equiveria Red Holly, no pote 9, com a roseta maravilhosa, olha só que roseta perfeita, ela é de R$16,00, está na Black Friday, por R$10,00, ó. A Equiveria Red Holly, perfeita. A Equiveria Cassis, no pote 9, que está maravilhosa, a roseta gigantesca, olha só, perfeita e bem colorida. Ela está R$15,00, somente pote 9, tá? A Equiveria Cassis, tá? A colônia da Raortia Colpere, pote 9, que parece que é de vidro, olha só, lindíssima. Ela está R$30,00, pote 11, Raortia Colpere. Este No Cactus Grussoni, mais conhecido como poltrona de sogra, está na Black Friday do nosso site, de R$15,00, por apenas R$8,00. R$8,00 somente nesse cacto aqui, para quem ama cactos, colecionar cactos, olha só, poltrona de sogra, R$8,00 apenas. O Brasili Cactus Rassi Belg, pote 9, maravilhoso, pote 9, gente, olha que perfeito, olha só. Está apenas R$16,00, tá? O Brasili Cactus Rassi Belg. Essa maravilhosa aqui é a Euphorbia Láctea Cristata, no pote 9, que está no valor, assim, surreal em nosso site, na Black Friday, de R$20,00. Está somente R$9,00, ó. Euphorbia Láctea Cristata, se você ama colecionar cacto, este daqui forma um leque e fica a coisa mais linda. Eu vou mostrar o meu da coleção, para vocês terem uma ideia de como fica lindo. E ele está somente R$9,00, pote 9. Oi, gente, olha só que lindeza que forma o leque da Euphorbia Láctea Cristata. O meu está gigante, deve ter mais ou menos seus 4 anos, tá? Mas era apenas um pote 9 e formou esse leque todo. Então, se você ama cactos, ó, ama fazer arranjos, corre no nosso site, temos muitos cactos maravilhosos para você adquirir agora mesmo. Olha só, acesse o www.quintaldadres.com.br, tem link na descrição do vídeo, tá, gente? E olha só, não perde oportunidade não, que está num preço muito bom de Black Friday para vocês. O Melocactus Canessense Spot 9, maravilhoso, está no valor de R$13,90. A Gibi Flora Bumps Spot 11, que dá carúnculas, está na Black Friday de R$35,00 por R$25,00, ó, Gibi Flora Bumps. A Loi Haui também está na Black Friday de R$15,00 por R$8,00, pote 9, ó, a Loi Haui Variegata. A Graptoveria Fantome, pote 9, formando colônia, maravilhosa, está por R$15,00 em nosso site, ó, Graptoveria Fantome. Triclodiadema Denso, pote 9, maravilhosa, que tem a floração perfeita, de R$25,00, está R$15,00. A Raorcha Marumiana, que forma colônias, está no pote 9, de R$16,00, está somente R$9,00 no site. Echeveria Gibi Flora Curse, pote 9, olha só, perfeita. Ela está no valor de R$20,00, Echeveria Gibi Flora Curse, tá, gente? R$20,00 apenas, olha que lindeza que está. Crassula Falcata, da Folha Larga, pote 11, está na Black Friday do site, de R$28,00 por R$15,00, ó. Pote 11, enorme, por R$15,00 somente, Crassula Falcata, da Folha Larga. O Cotiledon Robofilum Dolabiforme, pote 9, que dá uma floração perfeita, tem foto no site também. De R$22,00, está por R$16,00, pote 9, tá, gente? Olha só, lindíssimo, apenas R$16,00, pote 9. O Cacto Orquídea Epifilon, que fica pendente, tem a floração maravilhosa no pote 15, olha só, está no valor de R$17,00 somente. A Raortia Retusa, pote 15, colônia, tá, gente? Bem cheio, de R$25,00, está na Black Friday por R$15,00, olha o tamanho do pote, a colônia enorme por R$15,00. A Raortia Redula, pote 9, maravilhosa. Olha que coisa mais fofa, está na Black Friday também, de R$15,00 por R$10,00, olha o Raortia Redula. A Aloy Aristata, pote 9, está na Black Friday, de R$16,00 por apenas R$10,00. O Eshinops Kaloshlora, pote 9, também está na Black Friday, de R$16,00 por apenas R$10,00. Eshinops Kaloshlora, na Black Friday. A Lobivia Aurea, pote 9, de R$18,00, está somente R$8,00 na Black Friday, tá, gente? Lobivia Aurea, Notocactus Slow Celery, pote 9, também está na Black Friday, de R$15,00, por apenas R$8,00, Notocactus Slow Celery. Notocactus Escopa, que tem a floração amarela, olha só, pote 6, tá, gente? De R$15,00, está por R$12,00, Notocactus Escopa. O Gimino Calício Miranovitch Variegata 01, tá, gente? De R$46,00, está por R$44,00, pote 9, ó, lindão. Gimino Calício Miranovitch Variegata, do Vermelho, esse daqui é o número 06, de R$46,00, está por R$44,00, pote 9. Gimino Calício Miranovitch Variados, tá, gente? Quando eu falo variados, são as florações, e eu tenho aqui alguns ainda disponíveis, pote 9, por R$21,00, ó. Olha só que beldade que é esse daqui, por apenas R$21,00. Super lindo e maravilhoso, florações perfeitas. O Cacto Paródia Leniguassi Pote 9, do Espinho Amarelo, olha só, pote 9 de R$15,00, está na Black Friday por R$10,00, desse tamanho aqui por R$10,00 apenas, tá? Ó, paródia Leniguassi. O Puntia Cilíndrica Cristata, no pote 09, olha só, lindíssimo, está por apenas R$18,00. A paródia Magnífica Pote 9, também está na Black Friday, pra vocês, de R$16,00, por apenas R$9,00, ó, desse tamanho aqui, ó, paródia Magnífica, na promoção da Black Friday, por R$9,00. O Cacto Cérebro Pote 11, pote cheio, também está na Black Friday, de R$39,90, por R$25,00, ó. Cacto Cérebro, na promoção. O Cacto Mamilaria Prolífera Pote 9, colônia, está na promoção da Black Friday, de R$16,00, por apenas R$10,00. Cacto Cereus Peruvianos Monstruoso Pote 9, de R$16,00, está na promoção por R$10,00, tá, gente? Ó, único no site, corre pra adquirir o seu também. Este modelo aqui de Cacto Eriossice, que é o Cacto Chileno, temos alguns disponíveis em nosso site, também, na promoção da Black Friday, pra vocês adquirirem. Todos os Eriossice estão enumerados, este daqui é o 03, mas a gente tem mais alguns outros disponíveis, todos únicos. Dá uma olhada no nosso site, www.quintalda3.com.br, pra adquirir o seu, ele é perfeito, inclusive este de R$35,00, está por R$25,00 na promoção, tá? Olha que lindeza que ele é. O Colage Pérolas Pote 9, está na promoção da Black Friday, tá, gente? Ó, pendente, pra quem ama suculenta pendente, ó, esta daqui, ó, tá lindíssima, Pote 9, de R$14,00. Por apenas R$7,00. Colage Pérolas comum, tá? Olha que perfeição. A Aloy Juvena Pote 9, Colônia, de R$12,00, está apenas R$8,00, Pote 9. A Hortia Retusa Pote 9, Colônia, Pote Cheio, de R$18,00, está na promoção, por apenas R$8,00, da Black Friday, tá, gente? A Calanchoe Colher de Prata, olha só, Pote 9, já enorme, de R$14,00, está na Black Friday, por R$9,00, ó. Colher de Prata, tá, gente? Pote 9. Essas foram as novidades e promoções dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado, estou aqui aguardando a compra de vocês, pra poder estar separando, enviando foto, enviando pedido pra vocês, e é isso, gente, eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, e eu espero que vocês tenham gostado, e aguardo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí